Desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic.exe vire o SuperSonic.exe? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, agora eu quero apresentar pra vocês aqui um novo jogo que tem vários personagens aqui do Sonic, que seria do Funkknight, né? Esse aqui é o Summer Random Funkknight RP, que vai estar na descrição, lançou uma mega atualização. E eu quero mostrar pra vocês, esse aqui é o sistema de badge, tá ligado? Você vai desbloquear eles. Aqui da direita são as Game Pass, ali as badge, aqui é os personagens normais, né? Aqui, padrãozinho, ali os extras. Eu vou passar pra essa parte. Lembrando, galera, curte a série de Funkknight aqui, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos e se vê no canal. Aqui estão alguns personagens, tá vendo? Aqui na frente já tem o Flatway Sonic, né? Que eu já liberei ele, olha que da hora esse aqui. Eu não vou pegar ele não, mas vou mostrar pra vocês, ele tá aqui. Eu quero mostrar os outros. Depois eu vou tentar passar pra vocês também alguns lugares que tem algumas badge pra vocês desbloquear os personagens. Esse Samsung aqui, galera, é um dos donos, ó. Ele tá aqui, ó. Ele é um dos donos, ó. Deixa eu chegar um pouquinho pra lá. Eu entrei no server ontem, só que eu não trouxe o server ontem porque o segundo vídeo do dia eu trouxe muito tarde, tá ligado? Ah, eu falei, ó, não vou trazer vídeo 9 horas da noite não, mano. Pra quem chega novo no canal aí, galera, ou eu trago dois vídeos, tá ligado? Que seria um às 11 e outro às 3 da tarde. Ou, na verdade, quando eu trago dois vídeos, é um às 11 e outro às 6. Quando eu trago três, é um às 11 e outro às 3 da tarde, outro às 6. E depende muito do conteúdo do dia, tá ligado? Quando eu trago muito tarde assim, eu já evito trazer pra não ficar muito vídeo. Ó, primeiro eu começo por aqui, ó. Esse aqui são os .exe, ó. Ó, Sonic.exe aqui. E esse aqui é o Sonic normal, né? Os dois em pixelado, mas tá bem da hora. Olha aqui. Tá vendo? Só pra mostrar as suas partes pra vocês. Vamos chegar pra lá. Aqui na frente tem mais. Ó, deixa eu chegar. Ó, tem muito personagem, ó. Deixa eu dar uma freada pra mostrar pra vocês. Aqui, galera. Essa parte é a parte, ó. Sonic.exe pack. Aqui ele tá falando, galera, que não vai adicionar a versão, a Faker e nem a Black Sun. Que é uma pena, mas deve ter acontecido alguma coisa, tá vendo? Aqui tem uma mensagem bem grande, porque ele fez essa área gigantesca pra adicionar todos, ó. Nós temos aqui o Tails. Ó, Tails.exe. Nós temos o Knuckles, né? O sem bracinho ali. Nós temos... Esse aqui é o Xenophane. Ó, gigantesco. Aí aqui nós temos o... You Can't Run. Olha que da hora. Cabelinho aqui. E aí tem um Tails perdido aqui, meio assustado. Meio chorando, na verdade, né? Vamos chegar pra lá. É, eu peguei o Knuckles. Acabei pegando o Knuckles. Aqui, galera, tem outras partes. Esse aqui é o Lord X. Né, ó. Lord X normal. Né? Lord X natal. Mega Lord X. Caramba, olha a diferença. O tamanho do Lord X. E o Lord X é Mortal Kombat. Esse aqui é o Kano do Mortal Kombat, ó. Zóio vermelho piscando ali. Olha que legal. Todos com o microfone na mão. Que eu curti pra caramba esse jogo. Deixa eu jogar um pouquinho pra lá. Ó. Eita, bicho, o que é isso aí? Hoje seria o Madin, só que é diferente. Deixa eu ir pro segundo andar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Nós temos o Sanky, que eu não peguei ainda, mas tá o Sanky aqui, ó. Pra você não encostar ali. Nós temos o Sonic. Aqui também. O Sonic, eu acho que eu tenho. E agora foi adicionado o Madin. Ah, o Madin foi adicionado recente, cara. Quando eu gravei, não tinha o Madin. Eu não vou conseguir passar, ó. Nossa, que vacilo. Eu não peguei a badge do Madin, galera. Então, eu acabei falecendo ali, tá vendo? Vamos chegar um pouco pra cá. Aquela parte da direita eu mostrei. O da esquerda aqui seria o mais Funk Knight normal, né? Os personagens aqui. Aqui os extras, ó. Que ele vai ser adicionado, acho que nesse corredor pra lá. Né? Pra cá. Eu acho que não cheguei até o fim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essas Game Pets aqui. Você quer parar que ela foi adicionada no servidor, galera? Eu tava com 20 Robux, mano. Pra você pegar o... O Flatway é 20 Robux. Eu dei sorte, mano. Igual eu tô zerado na minha conta. E aqui é um packzão. Madness Pack, tá vendo? Cara, eu quero esse Madin aí, mano. Depois eu tento ver como que faz pra desbloquear esse personagem aí. Deixa eu pegar o Flatway aí pra vocês verem como que é. Ó, o Flatway. Aqui. Tá vendo? O meu tá voando, ó. Ó o cabelinho, pá. Aqui. Ficou legal, mano. Eu gostei. A cara fica meio bugada aqui. Porque esse jogo aqui é recente, galera. Não é tão antigo assim. Deixa eu ver quanto que é a data dele. É. É mais ou menos. É o final do ano passado. Então, tem muita coisa que os caras têm que arrumar ainda. E tem os temas de mapa, ó. Eu posso dar zoom aqui porque eu tô aqui em cima e eu tô aqui embaixo. Tá bexiga. Ah, ele me mandou pra cá. Cadê? Aqui, mano. Olha, galera. Ah, já mostrando pra vocês já, ó. Onde tá a Baddy. Caramba, ele tá dentro da parede. Isso aqui fica passando um trem nessa parte aqui, galera. Pra lá, ó. Os trenzinhos. Ó os trens passando aqui. Eu não sei se é atropelado por isso, tá ligado? Ele fica passando. E ele tá aqui, ó. Nessa parte aqui. Com o dedinho até. E olha que tá diferente, né? Esse, esse... Esse Madinho tá diferente. Cadê ele? Olha lá, ó. Nossa, uma versão do meu aqui de pé. Deixa eu lá pegar ele agora. Já que é um personagem novo, não vai pegar. Dá pra trazer mais evoluções ainda, galera. Porque cada dia, quando eu acho mais servers, fica legal acrescentar esses servidores aqui assim na série de evolução. Deixa eu ir pegar ele lá. Eu vou pra Baddy. Ali tem o teleporte também, ó. Deixa eu pegar só um personagem aqui. Deixa eu ver se eu consegui liberar ele. Lá tá Baddy. Ah, é. Tem uma ali também, galera, ó. Uma dica pra vocês, já que vai entrar no server. Quando você entrar, você vem por aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui. É aqui, ó. Tem uma passagem aqui. E outra passagem aqui, ó. Pra você pegar um packzão, tá vendo? Você já tá nessa parte aqui, já, ó. Tá dando... O Sonic.exe tá dando uma risadona. Pra quem não discutou aí, tá dando uma risada gigantesca aqui. Vamos chegar lá na frente lá. Esse negócio, o cara devia colocar de um lado pro outro, mano. Deixa eu pegar aqui. Cara, eu gostei muito de You Can't Run. Deixa eu pegar esse aqui. Xenofunny. Tem alguns que ele vai ter que fazer as animações ainda, ligado? Como eu falei pra vocês. Tem muita coisa pra ser adicionada aqui ainda. Lá na esquerda aqui, algumas coisas que ele pode fazer. Ó, pra frente. Trick. Aqui pra frente. É bem que ele... Por isso que ele colocou aquela parte ali, tá vendo? Embaixo ali. Deixa eu mostrar pra vocês o mapa aqui agora. Tem algum... Os menorzinhos já tem animação. Os maiores, tipo... Xenofunny e os outros, não tem por enquanto. Vou chegar na parte do mapa e ele mostra pra vocês. Vou andando mesmo. Aqui, Updates and Rules. Pera aí, deixa eu ver. Ah, não tem... Tá, Updates and Rules, cadê? É. Tá aqui todo mundo de coisa na tela, mas não tá, deixa eu ver. Aqui são os mapas, ó. Ele está separado em Wiki, ó. Nevada Map, Wiki 3, 1. Aí nós temos aqui o Wiki 6, restaurante ali, ó. Restaurante Map. Deixa eu ver. Ó, os 5 aqui é o novo. Olha que dele dele. Deixa eu ir pro 5 pra ver. Mapa esse. Ah, é tipo shopping, mano. Em cada parte desses mapas, dos cantos do mapa que você for, galera, vai ter alguma bad pra você desbloquear, tá ligado? Você tem que dar uma caçada. Deixa eu ver se é pra cá. Ali é o quê? Scorpion Ting. É, algumas lojas que ele colocou aqui. Vou botar embaixo da escada. Deixa eu ver. A maioria que eu fui, tinha. Como esse aqui é recente, acho que os caras não adicionaram ainda, né? Tem um bagulho de Natal aqui, meio boladão aqui. Vamos chegar. Tem que ser quando você for entrar pro lugar, você pode sair pelo mesmo lugar, tá ligado? Você volta. Aí, eu entrei e saí 3 vezes. Calma aí. Aí, pronto. Cara, deixa eu lembrar. Acho que é ato 1, galera. Eu vou tentar liberar a outra bad pra vocês. É que alguém me trouxe pra cá, mano. Aqui, galera. Ato 1, você consegue liberar mais alguns personagens do Sonic, ó. Aqui. Então, olha, só encostar nessa moedinha aqui, se você liberar mais um. Deixa eu ver se eu lembro alguns. Deixa eu ver. Era ato 1. Os de cá não tinham, por enquanto. Ato 1, o do Spawn. Taca a bexiga. Ah, ele deu um mega raio na cabeça dos outros aqui. O que ele quer mostrar? Tem uma coisa nova no jogo? Vamos ver. Ele me deu um raio na cabeça. O que ele quer mostrar? Quer que tenha novo personagem? Ah, no Madinho eu não tinha pegado ainda. Mano, o que é isso aqui? Ah, não. Esse aqui é do Funk Knight, na verdade. Deixa eu ver. Ele colocou ele como aqui, mas não tem... Deixa eu ver. Cadê? Não tô... Tá, aqui são as regras, mano. Cadê a parte do negócio? Deixa eu pegar o meu lá, mano. Como é que ele não me deu um raio na cabeça de novo? Deixa eu pegar o meu... Ah, não. É aqui no bad, porque eu tô mostrando. Pra cá. Ele tá escrevendo alguma coisa? Tô ficando maluco. Ah, não. Sim. Ele tinha falado só aquela parte que eu vim pegar aquele personagem. Deixa eu ver como que é o Madinho, mano. O Madinho tá estranho lá, porque a versão que ele pegou não tá roxa, mano. Ó os Lord ali. Vou pegar os Lord depois, galera. Deixa eu ver só o Madinho primeiro. Esse aqui eu não tenho, mano. Os dois, o Sank eu não tenho. O Madinho tá muito humano aqui. Pra mim ele era roxo inteiro, né? Ó o Zain, meu Zain aqui, ó. Vou tirar o meu rosto aí. Não fica nessa parte aqui. Olha, Madinho. A cara tá igual, tá ligado? Mas ele tá muito parecido com o Sonic, né? Nem tipo uma máscara, tá ligado? É o personagem mesmo. Se for ser uma máscara, dá pra dar uma disfarçada ali. Deixa eu vir pra cá. Eu vou pegar aquele. Eu vou pegar o Lord X pra mostrar pra vocês como que tá. Eu não sei se é um dos dois Lord X que tá com o efeito mesmo, tá ligado? Deixa eu ver. Ó. O Sonic, pra eu te pegar o Sonic primeiro. O Sonic normal. Aqui o Sonic normal. Ó. Meio que ele colocou alguns efeitos assim, galera. Tá vendo? Lá da esquerda ali tem ridos. Cheio dos jiduns. Depois eu vou falar pra ele ver se ele funcionou um botão de reset. Né? E um botão de lobby, mano. E outro pra ser cumprido. Primeiro e segundo andar. Isso aí é tão bom. Porque imagina, você tá muito longe. Aí meio que você tem que falecer pra voltar, tá ligado? É longe pra caramba. Além dos personagens lá que tá lá ainda, né? Aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu ver o Sonic.exe. Eu quero pegar o Lord X pra mostrar pra vocês. Aqui tem alguns também, ó. Aqui, o Lord X. Pegar esse Lord X grandão. É, mano. Legal, né? Ele fica meio com as pernas abertas, mas do outro também tinha desse jeito, ó. O olho, ó. Nossa, eu jurei que eu vi o olho piscando ali. Deixa eu acostar nisso aqui, porque esse aqui não tem. Só pra resetar eu consegui mostrar os outros pra vocês. Cara, aquelas versões do Sonic e as versões menorzinhas todas tem animação. Aqui, face remover. Ah, entendi. Passa aqui primeiro. Pra você ficar sem cara pra não interferir lá. Eu não tinha visto aquela opção ali atrás ali. Deixa eu pegar aqui, ó. Tudo mais já tinha entendido. Ali, Sonic.exe. Aqui. Deixa eu ver o Tails. Ó, o Tails já tem animação, tá vendo? Só dos grandão que ele não colocou. Mano, o Tails tá sem braço. Que doidera é essa? Ó, o Tails. O Tails gostei, cabelinho. Eu sei que é um cabelinho que o Tails. 3x7 aqui. 3x7 no meio da cara. O Tails em choque. Tem o Tails assustado ainda aqui. Tá vendo? Tipo assim, a distância que você vai daqui tá lá é muito longa, mano. Tinha que ter algum teleporte, algum botão na tela. Pra você ir direto daqui pra lá. Deixa eu ativar meu Run aqui, que eu tô esquecendo de ativar o Run. Run aqui pra mais a Rap 10. Aqui, ó. Aqui o que eu já tinha mostrado, tipo o Tails normal. Ah, o Tails normal tem, ó. Ó o narizinho do Tails. Mano, tem um Tails só. Deixa eu ver. Tipo, tem o Tails normal e o Tails do Terror. Pra cá. Ah, é. Sim, porque tem dois Sonic ali. Tem até, ó. Esse aqui eu acho que é o Salsicha, né? Esse aqui tá meio de lateral. Dá pra enxergar ali. E aqui ali é só um gato perdido. Deixa eu ir lá pra cima, mano. Quero ver se eu tenho o Sonic. O Sonic eu acho que também não tem, não, mano. Ele vai adicionando conforme vai aparecendo, galera. Tá ligado? Tipo assim. Conforme ele vai adicionando, ele vai adicionando o sangue que eu não tenho. É. Eu queria um Sonic. Até que tá aparecendo em bastante servidores esse sangue aqui, assim, galera. Tá ligado? Tá bem da hora jogar isso aqui por causa disso. Deixa eu tirar minha face aqui. Deixa eu chegar aqui. Nossa, ele virou a mesma. Sacanagem. Só faz embolada ali. O cara meio que dá uma bica ali e virou o bagulho. Deixa eu ver. Os daqui eu acho que eu já mostrei todos pra vocês já, né? Tipo, até o... Aqui eu tinha mostrado também. Vamos pro segundo andar. O Sonic eu acho que eu não tenho, mano. Como eu acabei de pegar o Madinho, eu acho que o Sonic eu não tenho. Não, o Sonic eu tenho. É bem recentão também, ó. Esse Sonic aqui é diferente, ó. Ó. É, bem que não era meio pra me deslizar ali. Eu pensei que era papelzão, mas não é não, ó. Tem lateral dele aqui da dele. Gostei, mano. Mas, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse é um server novo, né? Vai estar na descrição. Entra aí, joga, se diverte, tá ligado? Como eu falei pra vocês, tem bastante bug ainda, mas os caras vão arrumando conforme vai passando o tempo, vai adicionar meus personagens e sua felicidade. Curtiu, chequei o like, ouviu o vídeo com o seu canal. Falou. Tchau.